Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua participação por meio do nosso WhatsApp e principalmente pelo YouTube da TV Brasil Central, que cresce tanto. Mais uma vez, polêmica na veia. Um assunto atual que certamente vai acontecer até o final deste mandato do atual governo. Afinal de contas, quais manifestações têm tido mais apelo popular? Do governo ou da oposição? Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados notáveis que têm posições antagônicas a respeito desse assunto. Mas antes disso, é importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Muito bem, afinal de contas, quais manifestações têm tido mais relevância, mais apelo popular? Do governo ou da oposição? Conosco, jornalista Jean Paul Lopes. Tudo bem, Jean? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael Vasconcelos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite ao Rainer, meu opositor no debate. Estamos aqui para debater as ideias, para fazer o melhor combate, o bom combate, Rafael. Rainer Souza, doutor em História, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Jean. E acho que é isso, né? A gente está aqui para empreender uma análise, estabelecer um argumento sobre o que vem acontecendo nas ruas, né? E acho que nesse momento isso vai ser de fundamental importância, não só para agora, mas também para 2022, né? Que está aí se avizinhando. Jean Lopes, na sua opinião, quais manifestações têm tido mais relevância? Do governo ou da oposição? Rafael, é fácil defender a tese que defenderei, que é, aliás, que são as manifestações a favor do governo. Por dois motivos muito claros. Quantidade de pessoas é muito maior e o segundo motivo, né, manifestações populares. Vem de popular, vem de povo. E o verdadeiro povo brasileiro, que representa o povo brasileiro, em todas as suas camadas, são as pessoas que vão às ruas manifestar em favor do governo federal. As manifestações da esquerda, ou seja, contra o governo federal, são manifestações de entidades, de sindicatos, de partidos políticos, né? Ou seja, não é, essas manifestações pró-esquerda e contra o governo federal, nitidamente não são populares, não são orgânicas. São organizadas por partidos, por entidades, por sindicatos, pela CUT, pelo MST, pelo PT, PSOL, PCdoB, que levam pessoas, muitas delas, inclusive, contratadas. Pouca gente, né? Normalmente, em São Paulo, tem uma certa relevância ali, de 3, 4 mil pessoas na Avenida Paulista. Lembrando que São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, uma das mais populosas do mundo. No resto do Brasil, muita pouca gente. Para o governo federal, é o contrário. Todas as grandes capitais do Brasil vão muitas pessoas, e pessoas normais, não pessoas, levadas por sindicatos e aglameações da esquerda, Rafael. Rainer Souza pensa diferente? Penso diferente, Rafael. Primeiro porque a ideia de que se existe ou não um povo verdadeiro e um falso, eu acho que isso é um falso problema. Eu acho que isso é uma estratégia argumentativa que ecoa muito dentro do governo, entre os apoiadores do governo, que é uma tática argumentativa claramente populista, né? Você estabelece um recorte sobre o que é o povo e o que não é, e a partir daí se coloca, então, um processo de deslegitimação de quem vai às ruas. Eu, particularmente, acho que não há essa questão de que se o povo está ou não está na rua. Seja a favor ou contra o governo, há a presença do povo na rua, porque na sociedade de massas a gente tem uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de classes sociais, e, nesse contexto, há de se reafirmar, já que a gente está claramente defendendo a democracia, é importante se dizer que se os partidos políticos, se as entidades representativas, se os movimentos sociais estão se organizando para ir à rua, eles têm a mesma legitimidade. Então, essa diferença que se coloca, ah, mas tem bandeira de partido político, que bom, porque é na democracia que a gente vê essa liberdade, essa possibilidade dos partidos políticos se organizarem, dos movimentos sociais se organizarem, e aí, a partir disso, eu acredito que é a manifestação da oposição que tem mais relevância, não só por conta disso, porque a gente tem que observar o universo das pautas que são defendidas, e, quando a gente olha para o universo das pautas defendidas, há uma clara diferença. Eu me pergunto, de uma forma muito sincera, qual é o grande legado que se defende nas manifestações para o governo? Eu posso responder. Só um momento. Eu não consigo reconhecer isso. Por outro lado, quando eu vejo as manifestações de oposição se colocando na praça pública, exercendo esse direito que é democrático, então, não tem sentido nenhum em desmerecer a presença dessas pessoas ali, eu vejo eles defendendo a vacina, que é extremamente importante nesse contexto, defendendo melhores condições de vida, e estabelecendo, então, assim, um universo de pautas de um governo que não conseguiu superar ou melhorar o quadro que ele disse que iria transformar. Vamos ponto a ponto, então. Se você quiser responder, fique à vontade. Não, eu quero responder primeiro que eu não disse aqui que o povo que vai à manifestação pró-esquerda é um povo falso. Eu disse que eles não representam a naturalidade do povo brasileiro, porque são entidades organizadas. Eu quis dizer claramente que aqueles que vão às ruas para defender o governo federal vão de forma espontânea, sem receberem cachê para isso, sem receber comando de partidos políticos, vão porque querem, e nas manifestações a favor do governo, você encontra idosos, você encontra jovens, você encontra crianças, pessoas, trabalhadores, bancários, fazendeiros, operários, você encontra toda a gama da verdadeira população brasileira, ou seja, o que representa de verdade o povo brasileiro. É muito complicado eu achar que a culte representa o povo brasileiro, ou que o PSOL, PT, representa o povo brasileiro. Pelo contrário, eles representam aquilo que o povo brasileiro mais detesta, que são os ataques à família, à religião, ao cristianismo, aos valores fundamentais, que é a base da nossa sociedade ocidental. Então, o que eu quis dizer é isso, realmente as pessoas que estavam lá a favor, da esquerda contra o governo, são pessoas normais, não são pessoas falsas, mas eles não representam o povo brasileiro, inclusive na quantidade, porque a quantidade é muito pequena. O presidente da República saiu em São Paulo, numa moto, e milhares e milhares, dezenas de milhares de motoqueiros, de forma espontânea, começaram a acompanhá-lo, mostrando apoio. As manifestações pró-governo não têm a grande mídia fazendo propaganda diariamente, convidando, convocando as pessoas para as manifestações. Elas acontecem de forma natural, de forma orgânica. As manifestações contra o governo têm as grandes redes de televisão, de jornal, convocando diariamente essas pessoas, dos sindicatos, das entidades, das ONGs, e normalmente vão muita pouca gente. É isso, Rafael. Olha, aí eu acho que há uma certa confusão conceitual na medida em que o Jean coloca que há o povo verdadeiro. Ele falou isso. Não, eu não falei verdadeiro, eu falei que representa, que representa o povo brasileiro. E qual que é a oposição do verdadeiro? Você tem que olhar a média. Não, eu estou perguntando, qual que é a oposição do verdadeiro? Qual que é o povo brasileiro? Não, a oposição do... Quem é o povo? Pois é, esse é um termo em disputa e é plural. A nossa sociedade é plural. As manifestações, quais manifestações, então, são mais espontâneas, na opinião de vocês? Pois é, a espontaneidade das manifestações, ela pode se medir mediante vários elementos, né? Por exemplo, a motossiata que o governo organizou, ela foi convocada pelo próprio presidente da República. Ele se colocou e pronunciou isso, e ele tem uma força de projeção que o permite organizar. Isso é ilegítimo? Sobre um certo ponto de vista, sim, porque ele é governante de todos nós, só que ele só consegue pregar para convertido. E eu acho isso lastimável sob o ponto de vista da democracia, porque depois que você vence uma eleição, quem votou e quem deixou de votar em você, é completamente irrelevante essa questão. Você está governando para todos. E quando a motossiata é organizada, e a gente sabe disso, e tem documento provando isso, os motoclubes foram agentes fundamentais para a mobilização dessas manifestações. E as manifestações de Brasília, do dia 21, que não foram de motocicletas? As pessoas lotaram ali a praça em frente ao Palácio, aquela praça de Brasília, que agora me foge o nome. Três Poderes. A Praça dos Três Poderes. Milhares e milhares de pessoas que foram lá de verde e amarelo. A gente via senhorinhas, via crianças, jovens, gente de todas as camadas da população, de forma espontânea, mostrando apoio a um presidente, como nunca ocorreu nesse Brasil. É preciso lembrar, desde a democracia brasileira, jamais se juntou tantas pessoas em apoio a um presidente. Normalmente se junta muita gente contra o governo, contra um presidente, como ocorreu em 2016, nas manifestações contra o, então, presidente Dilma Rousseff. Dessa vez, não. Isso é inédito no Brasil a população brasileira indo às ruas para mostrar apoio a um governante. Em 521 anos dessa nação, isso jamais ocorreu anunciar agora no atual governo. Em relação à quantidade, na sua opinião, tem dado mais gente nas manifestações de situação ou de oposição? Eu acredito que isso é um processo, uma experiência, que a gente vai ter que observar ao longo do tempo. Aquele velho ditado diz, o tempo é senhor da razão. E a gente observa que essas manifestações contrárias ao governo estão acontecendo com maior frequência. A manifestação do final de março, se eu não me engano, do dia 29, foi uma manifestação muito grande, que inclusive contou com repressão policial na cidade do Recife, o que impõe, de fato, que há um problema a ser colocado. Há uma pauta muito relevante. E até hoje eu me pergunto, como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo? Porque a demora para a vacinação é um fato concreto. A gente já teve experiências históricas aqui dentro do Brasil, onde a população, 80, 90 milhões de brasileiros foram vacinados em três meses. O preço, o custo de vida está elevadíssimo. E isso é uma pauta que atravessa todos os brasileiros também. Então, a gente consegue perceber que a questão das condições de vida e a questão de saúde estão colocadas aí de uma forma muito clara e isso só piora na medida em que a gente vê que além do negacionismo da pandemia, que foi um problema fundamental que explica a presença dessas pessoas na rua, se opondo, há também a questão da inoperância, que é um problema muito grande por parte desse governo. hoje, onde, por exemplo, hoje houve a notícia de que o governo brasileiro, este governo que disse que era tão preocupado com o futuro das crianças, com o futuro da nação, com a educação brasileira, que precisava vivenciar uma revolução, e aí eu falo isso como professor, a gente teve a notícia hoje que o MEC até hoje, até hoje, tem 1,2 bilhão de recursos parados para poder readequar as instituições de ensino da rede federal para a volta às aulas e nada foi feito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem inoperância, a gente tem o negacionismo. E isso tem a capacidade de atravessar a vida de todos os brasileiros. E, é claro, quando a gente vê a qualidade das pautas, a proporção de pessoas que aparecem ou não se torna algo extremamente irrelevante, porque o custo de vida, ele atinge a grande maioria da população. agora, uma manifestação que se coloca para negar a pandemia, para corroer a democracia atacando as instituições republicanas, eu acredito particularmente que isso não tem longa vida. Não, são vários pontos que eu quero aqui rebater cada um deles. Primeiro, houve repressão policial no Recife, nas manifestações no final de maio, porque houve violência, houve quebradeira, coisa que não ocorre, por exemplo, nas manifestações para o governo. Os manifestantes atingidos, as pessoas atingidas nem estavam na manifestação. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, dizer que o governador do Pernambuco, da esquerda, da extrema esquerda, aliado, inclusive, aos partidos que hoje formam uma coalizão de oposição ao governo federal. Em São Paulo, nas últimas manifestações, teve violências lá como jamais vista. O meu oponente fala em educação, essa esquerda que vai às ruas com o apoio dele, invadiu uma universidade histórica no Brasil, a Mackenzie, e quebrou ela inteirinha e saqueou uma universidade lá em São Paulo. Outra coisa que é necessário dizer, o assunto aqui são manifestações, não é economia, mas a economia brasileira está realmente passando momentos difíceis, apesar de ser o Brasil um dos países que mais tem enfrentado, do ponto de vista da economia, pandemia, com sucesso, porque o Brasil, esse governo herdou um Brasil falido, um Brasil quebrado, uma herança maldita dos governos anteriores. E a pandemia paralisou toda a produção brasileira, o comércio brasileiro durante meses, apoiado pela esquerda, pelos governadores de esquerda. essa gente que parou o Brasil em 2020 e continua parando de uma forma menor, mas ainda assim parando, agora em 2021, que é responsável pela economia, está nas condições ruins que está. Mais um detalhe, importante dizer, escola, por que o MEC ainda não reestruturou as escolas de acordo com o Hane? Falou. Por que os governadores, principalmente da oposição brasileira, fecham as escolas, as escolas estão fechadas, as aulas estão todas online. Não tem como o MEC agir com a escola trancada pelos governadores e prefeitos da oposição que não querem ver as crianças normalmente no convívio social. Muito bem, diante disso eu entro em outro assunto, a oposição sempre pregou que era importante o distanciamento social, a pauta fica em casa e nessas manifestações não tem como a gente brigar com as imagens, eu não estou fazendo juízo de valor, mas apenas uma informação para vocês debaterem aqui, houve muitas muitas aglomerações. Não é uma contradição? Inclusive eu ouvi de um professor meu, quando eu fiz esse questionamento nas redes sociais, ele disse o seguinte, o vírus, o governo é pior do que o vírus, então justificam as aglomerações para tirar o presidente da república. Não é algo contraditório quem sempre defendeu essas pautas, aglomerar e fazer com que a população de uma forma geral corra risco nesse momento tão difícil que o mundo enfrenta? É uma contradição, de fato, mas o problema não é a contradição em si, o problema fundamental é você não assumir a presença de uma contradição e tentar justificá-la sob alguma perspectiva. Quando a gente observa o gráfico da pandemia no Brasil, a gente vê que a gente está numa situação caótica, absurda, e aí o argumento do seu professor faz todo sentido, a impressão que a gente tem na pele é de que o governo é pior do que a própria pandemia. E é importante pensar o seguinte também, nas duas situações... Não é relativizar? Não é relativizar, a gente está construindo um argumento... Porque as pessoas estão morrendo. O gráfico é uma invenção ou é um dado? Ele é um dado, né? Então, quando a gente observa que o Brasil com duzentos e poucos, duzentos e dez milhões de habitantes, tem desempenho muito pior do que países mais pobres, e com população semelhante, você pega exemplos, por exemplo, de Taiwan, do Vietnã, a questão das mortes por cem mil habitantes é vergonhosa, e a conclusão do seu professor faz todo sentido. E aí a questão é, você assumir a contradição, e uma coisa que eu vejo que não é colocada... Mas existe um risco diante dessa... Existe um risco, um risco... Não, um risco não, é um risco assumido e declarado. E outra, todas as manifestações, fiquem à vontade para acessar as redes sociais de quem puxou essas manifestações, em todas elas, os cuidados mínimos que eram possíveis de ser adotados nas manifestações foram amplamente incentivados. Então, se dizia, use máscara, tente ficar o mais tempo, a distância possível, o mais distante possível do seu companheiro, e carregue o álcool em gel. Então, essa é a submissão de um problema em que a gente chega a um ponto que não aguenta mais, porque são as outras manifestações, negaram a pandemia, pregaram o tratamento precoce, fizeram troça da morte de milhares e milhares de pessoas que estavam desassistidas por esse governo. Ravael, o que você e o Haner, o professor Haner, chamam de contradição, eu chamo de hipocrisia. Para você fazer oposição ao governo federal, vale qualquer coisa, inclusive, sobretudo, ser hipócrita. Mas a esquerda brasileira ser hipócrita é algo tão histórico que a gente nem assusta mais. Eu não vi nenhuma dessas pessoas que estão nas ruas, lá, bravamente, se arriscando com o vírus, é preferível enfrentar o vírus que o governo brasileiro, reclamar dos governadores que receberam só em 2020 R$ 770 bilhões de reais. Eu vou repetir, R$ 770 bilhões de reais para combater a pandemia. Eu não vi ninguém falar dos governadores que desviaram a maior parte desse recurso, ou boa parte desses recursos, que compraram, entre aspas, respiradores em lojas de vinhos, como aconteceu na Amazônia, ou como aconteceu no Nordeste, que compraram, entre aspas, respiradores de uma empresa que comercializa produtos que tem como base de produção a maconha. Eu não vi essa gente azul reclamando, porque se eles estão preocupados com a saúde do brasileiro, em proteger a vida do brasileiro, por que só reclamar do governo federal e não dos governadores e prefeitos? Eu quero lembrar que no dia que nós estamos aqui nesse programa, o Brasil se encontra como terceira nação do mundo que mais vacinou, segundo a Oxford, uma universidade do Reino Unido, uma das mais importantes do mundo. O Brasil é o terceiro colocado, já distribuiu 150 milhões de doses de vacinas ao povo brasileiro, 103 milhões de pessoas já receberam pelo menos a primeira dose. Isso não é falado. Isso não é falado. É porque não existia vacina. Não existia vacina. A vacina, eu vou lembrar aqui, os Estados Unidos da América, que é o maior produtor de vacina junto com a Índia e com a China e também o Reino Unido, só começou a vacinar no final de dezembro. E o Brasil começou a vacinar dia 16 de janeiro, 15, 16 dias depois. O governo de São Paulo, né? O São Paulo não é Brasil? Ah, agora é. Ué, claro que sim. Ué, você estava querendo separar o governo federal dos Estados, eu estou seguindo a sua lógica. Não, sim, porque o Supremo Tribunal Federal colocou, tirou o poder do governo federal de combater a pandemia e colocou nas mãos dos governadores e prefeitos. Isso é uma falácia. Só coube ao presidente da República, ou seja, não ao presidente, tá? Isso é uma falácia. Ao governo federal distribuir dinheiro. Não, não, não. Toda vez que se diz isso, eu vou te dizer assim, com toda a sinceridade, um jurista morre de desgosto, porque o STF, hora nenhuma, impediu o governo de adotar ações. Eu vou te provar que ele impediu. O governo federal lançou um decreto, há um tempo atrás, permitindo que salões de beleza e barbearias funcionassem durante os decretos de fechamento. Os governadores falaram, não vão funcionar. E o que prevaleceu? O decreto do presidente ou o decreto do governador? O do governador. Ao presidente, desculpa, eu não quero falar ao presidente, ao governo federal, ao Ministério da Saúde, cabem distribuir dinheiro e distribuir vacinas, o que eles têm feito. O Brasil é o país da América Latina que mais deu, distribuiu dinheiro para o combate à pandemia. A ajuda emergencial do Brasil é a maior da América Latina. mas ninguém fala disso, cadê esse dinheiro? Esse dinheiro está no bolso de muitos governadores, não todos, existem governadores honestos, mas de boa parte de governadores, principalmente ali do Nordeste, da Bahia, do Alagoas, o Renan Filho, lá na Amazonas, e ninguém da esquerda brasileira tão preocupada com a saúde reclama dessa gente ou dos municípios que recebem as doses de vacina e não aplicam na agilidade necessária. O alvo da oposição é apenas um, apenas o presidente da República ou alguns governadores podem também estarem sendo responsáveis nessa pandemia? Claro, eu acho que a responsabilidade ela deve ser devidamente distribuída, mas a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com fatos para se estabelecer acusações. E uma coisa que eu acho muito engraçada do bolsonarismo enquanto corrente de pensamento político, por assim dizer, se é que a gente pode dizer isso, é perceber que há uma constante terceirização das responsabilidades ao mesmo tempo em que existe também uma ideia de que há sempre uma grande conspiração que não pode ser provada. Então, aquela coisa, os governadores roubaram, cadê os indícios? Nossa, indícios? Por favor, por favor, eu deixei você falar. Não, mas indícios? E aí o mais engraçado que eu acho que eu acho engraçado, o que eu acho curioso é que você também quer politizar a questão da corrupção como se ela tivesse lado. Até hoje, pensando em questão de indício e prova, os dois governadores que estão sendo processados, investigados, de alguma forma, são governadores que eram da base, que é o governador do Amazonas e o governador de Santa Catarina. O governador do Amazonas é da base? Ele pertence ao grupo do Omar Aziz. O governador apoiou o Bolsonaro nas eleições. Então, apoiar o Bolsonaro, pegar carona, uma coisa, é você fazer parte da base, outra coisa, é você pegar carona no Bolsonaro. E nunca rompeu, se elegeu e nunca rompeu. Eu não poderia falar isso do Dória, por exemplo, a gente tem que ser honesto. O Dória pegou carona e depois desembarcou. Direito dele, está tudo certo. Mas os únicos governadores que foram penalizados por má gestão na pandemia, ah, estou esquecendo também do Witzel. O Witzel se desembarcou com uma semana depois dele assumir, o presidente da República rompeu, foi a que percebeu que ele era um corrupto. Você não está querendo relativizar a questão da corrupção como se fosse um problema de ordem de esquerda ou direita? Eu estou esperando as ações do Ministério Público, da Polícia Federal. O que eu estou pedindo, eu não citei, eu não citei aqui governador de direita ou de esquerda. Citou. Eu citei, não, eu citei que governadores e prefeitos corruptos têm que ser responsabilizados pelos problemas que ocorreram no combate à pandemia. Foram eles que desviaram o dinheiro e foram bilhões de reais. Foram eles que não prepararam os hospitais com a devida rapidez e qualidade. Lá no Amazonas, o dinheiro de comprar tubo de oxigênio foi desviado e aí a culpa das mortes cai só no governo federal que deu dinheiro para essa, deu assim, distribuiu dinheiro para essa gente combater a pandemia e a gente não vê ninguém da esquerda e da oposição fazer manifestação popular contra eles. É isso que eu estou reclamando. Seja de direita, seja de esquerda, seja do que for, os governadores e os prefeitos corruptos e que desviar dinheiro tem que ser responsabilizados. Com exceções, né, Jean? Não, eu falei os que desviaram dinheiro, eu não disse que são todos, eu falei os que desviaram dinheiro. Existem indícios claríssimos de desvios no Amazonas, no Pará, em Alagoas, na Bahia, no Piauí, em Santa Catarina, em São Paulo, o senhor João Dória comprou respirador a 270 mil reais a peça enquanto o governo federal estava comprando a 23 mil, respirador superfaturado. E para terminar aqui essa parte, eu quero dizer que o Instituto Butantan, ele não pertence ao governo de São Paulo, ele pertence ao Estado de São Paulo, ele é uma entidade centenária no Brasil e todo o dinheiro que comprou os insumos que vieram da China e da Índia para a produção da CoronaVac e foram pagos pelo governo federal. Que foi tripudiada pelo governo. Quem falou nominalmente, o presidente, ele tem um vídeo dizendo não vou comprar essa vacina e depois teve que se dobrar por conta da arrogância e do negacionismo. Falou, não. Isso é um absurdo, isso é pior do que a corrupção. Ele falou numa época que a vacina não havia tido os testes necessários, não era aprovada pela Anvisa e quer dizer... Por que ele não foi um apoiador então? Por questão política e não pelo interesse. Porque naquele momento, no início da pandemia, as pessoas ainda não sabiam de como era a melhor forma de combater a Covid. Os Estados Unidos da América morreram 650 mil pessoas. Ninguém fala. Quer dizer que o presidente dos Estados Unidos é um genocida? Em dezembro de 2020... 30 segundos. Tudo bem. Para acabar o programa. Em dezembro de 2020, o presidente falou que não havia pressa para a compra de vacinas. E o mais engraçado de tudo é o seguinte, você fala da questão do presidente dos Estados Unidos, foi um presidente de direita que teve a celeridade e o interesse de comprar a vacina com antecedência e, ao longo de 2021, ter só o trabalho de aplicar isso, nem isso a gente tem aqui. Ótimo gancho. E, mesmo assim, morreram 660, por aí, mais ou menos isso, nos Estados Unidos de pessoas. Nem o Trump, um presidente de direita, nem o Biden, um presidente da esquerda, nenhum dos dois, são genocidas. É porque o enfrentamento à Covid é muito difícil, é muito complicado, é uma doença nova que as pessoas não sabem como combater da melhor forma. A Argentina, um país vizinho nosso aqui, usou todos os métodos, mais fechou, mais isolou as pessoas e lá morre gente todos os dias, além do país, está quebrado. culpar o único presidente no mundo inteiro pelos milhões de mortes que ocorreram em todos os países, é coisa de uma esquerda que quer voltar ao poder para corromper a nação como fez durante 20 anos. Infelizmente, a gente não tem mais tempo nenhum, o programa passou rápido, foi um debate muito bom, muito franco. Jean Paul Lopes, muito obrigado, Jean. Boa noite. Boa noite, Rafael. Quero agradecer a você, o Rainer. Obrigado pelo debate, um debate em alto nível. Agradeço a vocês e a quem nos assiste. Rainer Souza, estreou muito bem aqui, doutor em história, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado, Jean. E é isso, a gente tem que valorizar o debate de ideias, porque esse é o princípio da democracia. Sem dúvida, está convidado vocês dois para voltarem mais vezes. Quem sabe esse duelo se repita. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia e que você, telespectador e internauta, que são suficientemente inteligentes para isso, tire as suas próprias conclusões, faça...